Aí galera, beleza? Neste momento estou aqui no calçadão da Brasil, fazendo um grande trabalho. Neste momento encontrei um rapaz aqui que saiu da cidade de Campinas. E acompanho meus trabalhos lá. Graças a Deus, um belo trabalho. Olha o novo Maracanã! Aí sim, ó. Lembrando que o dia 15 está chegando. Está chegando! Sou o candidato a vereador, está vendo aí, né? E no dia 15 vota o Wilson, rei da notícia, 25, 6, 7, 8. E para prefeito, Joãozinho, 22. Já tinha na cabeça aí, João. Se Deus quiser. Rapaz, eu quero agradecer aí a todo o pessoal do comércio local que recebeu a gente muito bem. Estamos aqui no calçadão. Meu colega de escola. É, nós ficamos juntos aí, galera. Estamos aqui no calçadão. Quero agradecer a todos os comércios que me recebeu bem aí. Recebeu toda a equipe. Parabéns a toda a população de Pereira Barreto. No dia 15 a gente conta com seu voto. Para vereador, vote o Wilson, rei da notícia, 25, 6, 7, 8. E para prefeito, dá na cara. Vote 22, Joãozinho e doutor Hermínio. Terminar nosso trabalho aqui. Opa, estamos aí. Dia 15, vote 22, Joãozinho e doutor Hermínio.